Choque de uma embarcação derrubou na madrugada de sábado uma ponte no Pará, a 60 quilômetros de Belém. O motivo do acidente ainda está sendo apurado pelas autoridades. Equipes de resgate procuram por vítimas. A ponte faz parte da rodovia estadual PA-483, que liga a região metropolitana de Belém ao nordeste do estado do Pará. Ainda não se sabe se há vítimas, embora testemunhas afirmem ter visto dois veículos caírem da ponte após o acidente. O impacto em duas das estruturas de sustentação provocou a queda da via sobre o rio Moju. Equipes de resgate ainda estão à procura de vítimas. Suspeita-se que a embarcação, que transportava azeite de dendê, seja clandestina. Nenhuma documentação foi encontrada a bordo e havia uma multa em aberto, portanto, impedida de navegar. A ponte de 880 metros de comprimento e 23 de altura já havia sofrido colisões de embarcações anteriormente e estava sob reforma havia dois meses. Por causa dos riscos, a capitania dos portos interditou a área de navegação sob a ponte.